Histórias plagiadas da Bíblia Segundo a crença cristã, a Bíblia é um livro infalível e inspirado por Deus Mas você sabia que muitas histórias bíblicas foram copiadas de outras religiões mais antigas? Uma delas é a história do Dilúvio de Noé, do livro de Gênesis Ela foi inspirada na epopeia de Gilgamesh, da antiga Mesopotâmia Um dos escritos mais antigos da humanidade Que surgiu antes de qualquer página da Bíblia ser escrita Nessa epopeia, que data de cerca de 2.100 anos antes de Cristo Há um relato sobre um grande dilúvio enviado pelos deuses para destruir a humanidade Com a exceção de um homem justo chamado Utnapishtim Na narrativa mesopotâmica, o homem justo é avisado por um deus Para construir uma grande arca e salvar sua família e uma amostra de todos os seres vivos Ele constrói a arca, sobrevive ao dilúvio e ao final recebe a imortalidade como recompensa dos deuses As semelhanças entre essa história e o relato bíblico são evidentes Sugerindo que os autores do Velho Testamento podem ter se inspirado ou adaptado esse relato fictício Ao escrever a história de Noé O que nos leva a pensar que as escrituras não são tão sagradas como imaginamos O que nos leva a pensar que as escrituras não são tão sagradas como imaginamos E o relato bíblico são tão sagradas como imaginamos